Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos? Eu vou embora, mas não podia me dizer Se eu queria cabistar, Mas que isso me adora Na outra hora, eu retorrei cada dia Sobre essa varia, É o meu Deus, eu vou embora Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos? Quem bateu, vamos?